Não cobisse a mulher de outro homem. Essa palavra se encontra em Deuteronômio 5, verso 21. Na verdade, a cobiça é um desejo sempre maligno. O desejo de ter uma esposa e o desejo de ter um esposo, de ter uma casa, de ter bens, o desejo é dado por Deus. Mas a cobiça, ela sempre é maligna porque ela tenta se apropriar de maneira indevida. Por isso a escritura fala que Deus nos ensina, nos adverte para não sermos cobiçosos. Não cobiçar nada. Porque a cobiça não respeita os meios para alcançar a realização do seu desejo. Mas dizer para não cobiçar é algo difícil até mesmo de ouvir. Porque é algo para o qual nós não temos defesa própria. Por isso em Romanos 13, verso 10 diz, Então, é esse novo mandamento que Jesus nos dá, que é o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmo. Não há como se defender do mal a não ser sendo acudido pelo próprio Deus. E quando Deus proíbe algo, Ele não deixa a gente na mão. Ele nos rende da sua graça e do seu amor para que nós consigamos nos tornar respeitosos de maneira certa e desejosos de maneira certa para não sermos dominados pelo próprio pecado, pelo próprio desejo maligno do coração carnal. Quando Ele fala Quem ama os outros não faz mal a eles Isto realmente é verdade. Quando o Senhor nosso Deus se revelou ao meu coração e derramou do seu amor em minha alma, em minha vida, A cobiça, na minha vida, era algo terrível, difícil de lidar, muito, muito difícil. Mas o amor dado por Deus foi me tornando mais e mais prudente. E a primeira vez que realmente houve um embate forte entre a cobiça e o amor foi quando uma moça olhava para mim e ela estava dançando com o seu noivo e ela olhava para mim de maneira cobiçosa também e eu já era casado e ela sabia disso e eu olhava para ela dessa forma também. E o amor de Deus já havia entrado no meu coração. Mas o amor de Deus é dado mediante o Espírito Santo que, na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus em nós e Ele fala conosco. E aí foi onde a voz do Senhor fez uma pergunta. Se fosse você no lugar do noivo dela, você gostaria? E eu baixei a cabeça e no meu coração falei eu não queria ser o noivo dela. Pois é, se você não quer ser o noivo dela, por que então você concorda com ela que ela faça isso com ele? Coloque-se você mesmo no lugar dela, no lugar dele. E aí você sabe como você deveria fazer. E eu saí dali, dessa sala de dança e faz 43 anos que eu não voltei mais para esses lugares porque ali realmente é muito fácil de surgir as cobiças e de receber alimento para elas. Por isso, Romanos 13, 10 diz quem ama os outros não faz mal a eles. E isso realmente é verdade. Dá que o nosso amor, Senhor, não titubeie. Que a fidelidade seja constante. Protege-nos da ira em pensamentos e palavras. Da trapaça e da mentira, mantém-nos livres. Dá que sejamos solidários para com os outros. dá olhos que percebem o sofrimento dos outros. Concede-nos, Senhor, o teu olhar e o teu sentir. Senhor, ajuda-nos para que a verdadeira vida do Senhor esteja vivendo em nós e esteja se manifestando e através de nós para com as outras pessoas. Ajuda-nos assim, nós rogamos a ti no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quem vos falou esta palavra mais uma vez foi o missionário Alair Scheidt. Mais uma vez, eu conclamo você em nome do Senhor. Leia a sua Bíblia para receber a vida de Deus em você. Deus abençoe 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 você.